Música Quando agradecido estou de Ti por todo Porque nunca me has dejado de cuidar Se até agora estou de pé Só é por Ti Quando agradecido estou de Ti, Senhor Quando agradecido estou de Ti por tudo Porque nunca te deixado de cuidar Se ainda estou aqui É por Ti, Senhor Quando agradecido estou de Ti, Senhor Sempre estás aqui silente E sei que não posso verte Mas sei que algum dia te conhecerei E dar-te graças E rendir-te me alabanzas Por lo bueno que tuve sido para mim Sei que duelo asado todo E não posso eu negá-lo Quantas vezes fui ingrato Não mereço o amor Oh, recebe-me a alabanzas Eu sou sincero e te amo Quando agradecido estou de Ti, Senhor Sei que tem me alabanzas Sei que tens dado tudo E não posso me esquecer Muitas vezes fui ingrato Não mereço o Teu amor Não reprôves meu louvor Sou sincero e te amo Quando agradecido estou de Ti, Senhor Sempre estás aqui presente E sei que não posso verte Mas sei que algum dia te conhecerei E dar-te graças E rendir-te me alabanzas Por lo bueno que tuve sido para mim Sempre estás aqui silente E sei que não posso verte E sei que algum dia te conhecerei E sei que não posso verte E sei que algum dia te conhecerei Por lo bueno que tuve sido para mim Por lo bueno que tuve sido para mim Por lo bueno que tuve sido para mim Deus te bendiga novia Amém 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 Amém